Afinal, o vidro aparece ou não aparece no ultrassom? Olá, eu sou a Adriana Meirelles e eu tô aqui pra conversar com vocês hoje sobre corpos estranhos em trato gastrointestinal de cães e gatos. Uma dúvida recorrente lá na Ultrassonografia Club é, será que o corpo estranho de vidro vai aparecer no ultrassom? Porque muitas vezes o tutor já chega com o animal com a suspeita de que comeu algum corpo estranho e geralmente eles viram qual o corpo estranho que foi. Então a dúvida é, foi um pedaço de madeira, foi um pedaço de plástico, foi um brinquedo, foi um pedaço de vidro, faço o ultrassom ou faço o raio-x? Muitas vezes a gente só tem a opção ou do raio-x ou do ultrassom. O ideal seria que a gente pudesse usar os dois juntos, mas na nossa realidade de ultrassonografista, muitas vezes é o ultrassom que a gente tem e a gente fica um pouco inseguro pra dizer se vai aparecer ou se não vai aparecer. E a gente tenta e a gente busca outras informações, a gente busca outras alterações no próprio trato gastrointestinal que possam nos mostrar lesão, mostrar obstrução. Mas eu encontrei um artigo muito legal que eu queria mostrar pra vocês falando sobre esses diferentes tipos de corpos estranhos e no final eu vou mostrar o vidro pra vocês. Então vamos dar uma olhada. A gente tem aqui um artigo que fala sobre a comparação da ultrassomografia e da radiografia pra diferentes corpos estranhos. Esse aqui não é em trato gastrointestinal, mas vai nos ajudar de qualquer forma, porque você vai poder ver como é que é a imagem. Nesse caso aqui, eles estavam buscando entender como é que esses corpos estranhos apareciam no tecido mole. Então foi feito com cadáver e esses corpos estranhos foram colocados dentro da musculatura do cadáver. Então a gente tem imagens de diferentes corpos estranhos, começando aqui pelos objetos de metal. A gente tem na figura A quais objetos eles utilizaram. Então a gente tem uma chave, a gente tem alguns pregos, alguns pedaços de metal e aqui tem um imã. E aí na radiografia a gente vê muito bem o corpo estranho metálico, né? A gente tem essa radioopacidade de metal. Se a gente já tem a suspeita de que o objeto de que o corpo estranho é metal, a radiografia vai nos ajudar muito bem. Mas é interessante que a gente saiba como é que isso aparece no ultrassom, porque como eu falei antes, a gente pode ter somente o ultrassom naquele momento. Então a gente tem aqui esses diferentes objetos com as diferentes imagens que produziu. Então em todos eles a gente consegue ver a interface hiperecoica aqui em cima, nessa seta. E aqui embaixo a gente tem reverberação. São diferentes tipos aqui, diferentes intensidades de reverberação. Depende do ângulo em que foi feita a imagem, depende do tamanho do objeto. Mas a gente encontra reverberação ou esse artefato chamado de cauda de cometa. Observem essa imagem e gravem ela, porque lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso. O próximo que a gente tem aqui são pedras. E a gente tem três pedras diferentes. Uma tem a superfície lisa, uma tem essa superfície rugosa e regular. E a gente tem aqui uma pedra retangular. No raio-x aparecem muito bem, menos do que o metal, mas com uma radioopacidade bem evidente. E aqui no ultrassom a gente tem essas estruturas de novo, hiperecoicas aqui em cima. E a gente tem essas diferenças aqui na imagem. Por exemplo, aqui no C eles falam que teve reverberação, cauda de cometa. Já aqui a gente tem sombra acústica posterior forte com um pouco de reverberação. Aqui a gente tem objetos de madeira. Então, aqui um pedaço de um prendedor, aqui um pedaço de lápis e aqui é um caroço de tâmara. Olha como no raio-x não aparecem os corpos estranhos de madeira, com exceção dessa linha aqui, que é o grafite que estava dentro desse lápis. Então, se a gente tem a suspeita de corpo estranho de madeira, o ideal é ir realmente para o ultrassom. A gente tem essa interface novamente hiperecoica, dependendo do formato do objeto ela vai aparecer diferente, dependendo do ângulo. E a gente tem nessa imagem uma sombra acústica forte e na D e na E tem a sombra acústica com um pouco de reverberação aqui. Nos objetos de plástico, a gente também tem um plástico duro aqui, que parece uma tampa de canetinha pela imagem. Aqui a gente tem um plástico de formato irregular e aqui a gente tem um plástico tubular, que é um pedaço de mangueira. No raio-x a gente só vê as linhas desse pedaço de mangueira, as outras não apareceram. E no ultrassom a gente consegue ver o formato, a interface hiperecoica na superfície do objeto. Aqui era o objeto irregular e aqui esse mais redondinho. E a gente vê diferenças também, tanto produzindo sombra acústica forte, com um pouquinho de reverberação nesse caso, e aqui uma sombra acústica mais suja. Essa variação no tipo de sombra acústica provavelmente ocorreu pelo formato irregular aqui. Então, a gente tem uma questão de física mesmo, é a maneira como o som interagiu com essa superfície aqui. E o último, que é a resposta da nossa dúvida, e o vidro, como é que aparece? Então, a gente tem uma bolinha de vidro aqui, uma menor e aqui um pedaço de vidro. E olha que bonito que fica no raio-x. Então, se a gente tiver a opção de fazer o raio-x e tiver suspeita de vidro, é importante ter essa informação, porque vai aparecer com mais facilidade. No ultrassom a gente vê a interface hiperecoica, mas a gente tem diferentes graus de reverberação. E como eu falei para vocês prestarem atenção naquela imagem na primeira, olha como é parecido. A gente teve um caso no Ultrassonografia Club de uma colega que compartilhou um corpo estranho, que era uma bolinha de gude que o animal tinha comido, e realmente a imagem era exatamente igual a essa. Causava uma obstrução no intestino, então tinha líquido, tinha um peristaltismo ali, e tinha essa estrutura arredondadinha com essa sombra, com essa reverberação bem evidente, e está bem parecido com aquele metal que a gente viu lá no começo. Então, é interessante, porque às vezes você vai estar procurando e pensando que vai encontrar uma sombra acústica forte, mas na verdade o que você tem que buscar é esse grau de reverberação mesmo que o objeto vai produzir. E o que pode acontecer é que dependendo do local no intestino ou no estômago que esse objeto se encontra, independente do tipo de objeto que a gente tem, é que muitas vezes o próprio conteúdo gastrointestinal e o gás e o líquido podem acabar causando um artefato por cima daquele objeto e a gente não encontrar. Então, se a gente puder juntar as duas informações, vai ser melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!